A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Em discussão, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012. Ao vivo, a repórter Aline Bassos tem as informações. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Olha, concursados da Anatel fizeram um protesto no auditório, isso porque o argumento deles é que a suspensão dos concursos e também das nomeações em função do corte de mais de 50 bilhões de reais no orçamento acabou atingindo, acabou mudando a realidade desse pessoal. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, por sua vez, pediu paciência e disse que os concursos que vencem imediatamente vão ser analisados em primeiro lugar. Agora, além de cortes, além de vetos ao orçamento, a ministra também foi questionada pelos parlamentares sobre os chamados restos a pagar entre 2007 e 2010. é que a grande parte dos recursos, que seria para prefeituras, para o pagamento em aberto de um ano para o outro, esses recursos aí estariam em emendas parlamentares. Só que esses recursos não foram liberados. A ministra informou que ainda hoje vai ser finalizado um estudo que vai ser apresentado para a presidenta Dilma Rousseff. E até o dia 30 desse mês, esse questionamento deverá ser respondido. Bom, além disso, Miriam Belchior informou que o crescimento da economia vai continuar, bem como a geração de empregos.